Moradores do São Jorge reclamam de entulhos nas vias e esperam uma promessa da Prefeitura. Estamos de olho! Nossa equipe voltou à rua Valdemar Dias de Moraes, no São Jorge, em Conselheiro Paulino, onde moradores estão reclamando do abandono e falta de estrutura. Mato invadindo as ruas e algo que impressiona. Um ferro velho ao ar livre, onde sucatas de veículos e objetos que se parecem com carteiras escolares acumulam água, dando morada para larvas e mosquitos. Além disso, a rua também é local onde teria uma instituição de ensino do município, que desde 2013 está na promessa de ser o Centro de Educação Integrada. A obra que começou no governo anterior foi prometida também pelo atual, como está em uma das placas fixadas no prédio. Contudo, resta, além da colaboração do poder público, a conscientização de quem mora no local. Estamos de olho! Em nota, a Prefeitura informa que começou na tarde de hoje a capina no loteamento São Jorge e que muito em breve a rua Valdemar Dias de Moraes vai ser contemplada com o serviço. O trabalho na localidade é feito pela Subprefeitura de Conselheiro Paulino e segue um cronograma previamente estabelecido para as áreas de competência do órgão. A respeito do ferro velho irregular, a Subprefeitura já está tentando identificar o proprietário para solicitar que ele faça a retirada dos objetos descartados no local, pois o gerador dos entulhos é o responsável pela retirada do mesmo. E por fim, sobre o Centro de Educação Integrada, a obra está momentaneamente paralisada, porque a empresa solicitou o destrato, que é o ato de finalizar uma relação contratual. Embora não haja previsão para o seu reinício, a Prefeitura não tem medido esforços para sanar a questão o mais breve possível.